A gente começou fazendo gols, o mais grande ganhando, mas a última hora foi tomando um gol, foi um empate. Isso aí é jogo de duas equipes grandes, então qualquer falha pode ser fatal. Eles falharam, nós conseguimos alcançar um gol. E depois, nós tivemos um pequeno erro, uma falha de marcação e a gente tomou o gol. Mas o jogo ficou aberto, teve chance para lá e teve chance para cá, é assim que funciona. Infelizmente, não teve pressão vencedora. A gente tem um jogo difícil, mas a gente tem um gol para a grande equipe, mas a gente tem um gol. Nós também tivemos um gol para esse gol. A gente tem um gol para a gente ter feito um gol, então, eu acho que é um bom jogo. O que você acha que o campeão de campeão de campeão de campeão de campeão, o que você acha? O que você acha? É diferente da Liga e da Champions, porque a Liga está indo bem, mas a Champions e a Liga está... Ninguém está mal. Eles estão com essa mania de dizer que o time está mal. Não tem ninguém mal aqui. Nós estamos com dois jogos e dois pontos. O problema é não pontuar. A gente agora vai ter que tentar ganhar o jogo no Japão. Agora não tem ninguém mal aqui. Para com essa história de dizer que está mal, pô. O que você acha que tem que ganhar o jogo no Japão? Não, eu não sei nem quanto foi o resultado lá. Eu não sei o que foi o jogo. Então a gente vai ter que tentar ganhar. O Jomburg não vai entrar em nenhum jogo para tentar implemented ou perder. A gente vai entrar para ganhar sempre. 58 de redação, o Jomburg é ouno dele de portuguinha porque ele chega um gol pra Draper, excessive poderá entrar na pitch ou bur 나오는 networking também. require Curso para sair aqui para um campeão pra Rún Por Governor. O Jomburg é o país feito e passa ela na Twitch por ganhar coisas.